Você vai ver na edição de hoje, tentou escapar da polícia, mas foi pego se escondendo no mato. Polícia Militar prende um dos homens mais perigosos de Minas Gerais, na região nordeste do estado. Mulher é morta com um golpe de faca no pescoço em Timóteo. O crime aconteceu nessa quadra de esportes de um bairro da cidade. Três pessoas estão presas e a polícia quer descobrir a participação de cada uma delas nesse crime. Em outra cidade do Vale do Aço, 15 pessoas foram parar na delegacia de polícia civil, entre elas mulheres e um adolescente. O grupo participava de um baile funk com bebidas, armas e drogas. 11 de setembro, te lembra alguma coisa? Aqui no Brasil, Código de Defesa do Consumidor está ficando mais velho, 33 anos hoje. Agora, no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record